Está vindo, estão batendo. Bradesco, 2.120 contratos. Vendido no Checo, Morgan, Gold, Minec, estão no Mini. Segurou fundo de novo nos 5 minutos. Fundo duplo nos 5. Vamos ver se vai. Se romper a variação, vai buscar lá embaixo. Se não, segurou e vai realizar um pouco aqui em cima. Mercado tentando realizar um pouco aqui em cima. Vinde o daço. Operação já deu 370, 380 pontos. Bota no bolso que volta. Faz seu scalper. Quem está vendido daço lá de cima, beleza. Mas segura aí porque pode voltar. Pode voltar até a VWAP, até o 766. O Bess, o Genial, o Necton, tentando vender daí agora. Bradesco é vendido no Checo e comprado no Mini. Ele mesmo segura. Ele opera as duas pontas. Ele é dono do mercado hoje. Tanto ele quanto essa corretora agora. Agora está estopada lá no Checo e está vendida no Mini. A estratégia dos caras só eles entendem. Bora para cima da E-Trade. Esse top curto ao longo é virada chave. Vem para o time.